E voltamos a falar de mais um acidente registrado nas rodovias federais que cortam Mato Grosso. Dessa vez, o motorista ficou ferido ao colidir a carreta bitrem na traseira de um caminhão que estava parado na BR-163, próximo a Nova Mutum. Vamos conferir. Um engavetamento foi registrado na BR-163, próximo à Praça de Pedagem Nova Mutum. O condutor deste caminhão bitrem Volvo, de cor branco, atingiu a traseira deste bitrem azul, que estava parado na mesma direção, no sentido Cuiabá à Nova Mutum. Um dos reboques acabou se desprendendo e foi lançado para fora da pista, e o caminhão ainda atingiu um outro que estava à sua frente. O condutor do caminhão que causou o acidente foi socorrido pela equipe da Rota do Oeste e conduzido ao hospital de Nova Mutum com alguns ferimentos. O motorista deste caminhão, que ficou ao meio, comentou sobre o acidente. Eu vinha vindo aí, sentindo o Mutum, parou a filha, eu parei também, liguei o alerta, né? Mas estavam indo uns 30 segundos de parado. Aí chegou o caminhão, acho que ele veio mais ou menos nos 80. Ele bateu na traseira do meu, né? E jogou eu contra o outro. Mas bateu forte, bateu nos 80, chegou e erguei o rodoteiro um metro acima. Um metro para cima, mais ou menos. E uma parte do seu caminhão acabou? Ele quebrou a quinta roda. A quinta roda, ele quebrou ela. Aí ficou, separou aquele de trás. Ele só ficou em cima, né? Mas ficou separado já. E bateu forte ainda a cabina no outro. Mas bateu que enregaçou tudo também. Situação complicada para vocês, caminhoneiros, né? Agora no começo da safra é ruim, né? E agora já perdeu a safra, o trabalho, né? A gente cuida, né? Mas que tem gente que não cuida, né? O acidente causou uma grande lentidão no trânsito aqui na BR-163, em ambos os sentidos. Até que todo o trabalho fosse realizado aqui no local, como limpeza da pista, bem como a retirada dos três veículos envolvidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho